Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. A FEPAM divulgou nesta semana o oitavo relatório de balneabilidade das praias do Rio Grande do Sul. Conforme o levantamento, sete praias estão em próprias para banho no estado. Na comparação com a semana passada, subiu de seis para sete o número de pontos sem condições para banho. O balneário Nova Palma em Nova Palma, Lagoa do Peixoto em Osório, Praia das Areias Brancas em Rosário do Sul e o balneário de Mata em Mata passaram a integrar a lista de locais impróprios. Em Tapes, duas praias são analisadas pela FEPAM. A Praia do U no Balneário Rebelo, que continua com condições impróprias para banho e a praia junto ao Campos dos Pinheirais, que continua com condições próprias para banho.